E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, eu fiz a missão urgente que era do Frenzy Só que eu achei que ela é muito tutorial, sabe? Ela é bem basicônica e a maior parte dela é tutorial Então eu não achei legal de trazer aqui na nossa série Mas as próximas batalhas de Frenzy, elas já não tem mais tutorial A gente só joga mesmo, acho que é melhor E aí eu trago as próximas, beleza? Então a gente já vai pra próxima missão aqui Vamos conversar com os NPCs, né? Que apareceram novas conversas disponíveis Acredito que é uma missão urgente nova É um pedido pra caçar um Mishaten Um monstro grande com uma cauda grande que gosta de causar confusão A maior parte dessa confusão envolve atacar com uma cauda Então fique alerta, tá bom? Então tá Daqui a pouquinho a gente vai aceitar Mas antes eu quero dar uma olhada aqui Porque abriu algumas coisas novas, ó Tem coisa lá na praça de amigos Vamos conversar aqui Leps, posso te dar uma coisa? Pratiquei muito pra falar o nome certo É uma veste de boas novas Você veste seu couro mocho e te traz boa sorte E além disso, eu desejo Eu desejei muitas boas novas pra você com ela, Leps Espero que se realizem Que você tenha muita sorte por causa dela Veste de boas novas Ah, beleza Agora Manda uma olhada aqui Coro mocho Ó nosso coro mocho aí Acariciar, menu do mascote Vamos colocar a roupa da boas novas Que é a nova roupinha dele, ó Show de bola Vou dar a cor Deixar Como tá mesmo, né? Rosinha Qual é a cor original? Vamos ver o vermelho Vermelho é legal Preto Preto com vermelho Aí um vermelho mais forte Pronto Chama Noctal Meu couro mocho Bom, vamos lá Agora Aqui na área de encontro Parece que abriu uma nova conversa também Quem foi? A área de preparação, né? Lá em cima Ei, olha isso Leps tem ótimas notícias Mas Ramon deu duro Pra desenvolver uma nova forma De melhorar as armas Chamando-se de Frener De frenetização Ela usa os materiais especiais do frenese Para melhorar armas Para além das melhorias comuns Se conseguir algumas dessas melhorias Terá uma bela vantagem Vai em frente Sei que você quer Beleza 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 A gente vai fazer sim Melhorias das nossas armas Inclusive eu poste Inclusive eu postei um vídeo Sobre o ferreiro Se você está vendo aí Se você está vendo esse vídeo aqui Tem um vídeo de dicas já no canal Sobre o ferreiro Vamos dar uma olhada aqui Vamos na praça dos amigos Ver o que liberou Leps valeu por sempre Levar os amigos Em suas caçadas Nome de todos os amigos daqui Gostaria de te agradecer Mas não pare por aqui Ok Acho que é isso né Basicamente Aqui tem a siderurgia O cajero Entregas Ah Eu não vou fazer ainda Isso aqui eu vou deixar Para vídeos separados Que vai ficar mais organizada A nossa playlist Beleza Então É a hora Da caçada Ao Bisraten Vamos lá Vou pegar a quest aqui Missão urgente Eu faço um cortezinho já Lá para a missão Beleza Para a gente ganhar um tempinho On the road to perdition This is happening Stands a false sentry With a devilish mission Once it spots movement It puts its tail in position It's planned to pelt prey Coming into fruition É um macaco morcego Né Mas mistura das duas coisas Aparentemente Bom A interrogação Está lá Perto do 11 Né Vamos pegar uns Espiri Pássaros Aqui Opa Tem um de gelo aqui também Vamos subir aqui Vamos subir aqui Rapidinho Rapidinho Também Doguinho O que que foi Meu filho Você fugou aí Ele está lá junto Com o Tertorinodon É isso Briguem 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 Puts Lancei errado Agora já foi Hum Deixa eu cego O que ele faz Será Que ele deixa a gente cego Olha Olha isso A movimentação dele Muito boa Nível 1 Foi Entendendo seus golpes Caiu Foi Então Se eu bater ali Naquela base Que ele está se segurando Ele cai Nossa Faltou Caraca Que bicho massa Correu Pegar os itens dele aqui Vendo No fruto Jumbo fruta Muito massa Né Bicho é todo plástico Faz umas acorobracias Doidas Se ele está na parede Você bate Ele cai Ótimo Vou ficar cego Se eu ficar ali perto Que interessante Joguei um negócio De Luiz nele Para ver se funcionava Ele também Fica zoadão Nível 3 Aí garoto Pode gritar à vontade Olha o meu gatinho Caiu 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 Essa voeu Fica aí Quietinho Fica Quebrei sua defesa Eu acho Fiz a esquiva Mas ainda pego Ai caramba Acho que está tudo Plástico Olha que massa A movimentação dele É muito Vamos pegar o carro De chuva Voltar nessa filação Pro verde Enquanto ele Faz suas piruetas Pronto Vem Vamos quebrar Essa base Dele aqui Quebra 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 Quebrou Mano É essencial Nessa batalha Quebrar Ele cai na hora Sem mais Mr. Night Sky Deixa eu sair De perto Aqui Que o dano Dele Está bravo Eita Quem derrubou Foi o Dog Acho que foi Meu Dog Está mancando Onde você vai Cachorro Vem cá Para onde ele foi Vamos fazer O seguinte Acho que ele foi Puninho Vamos aprontar Uma para ele Vamos pegar O sapo Aqui Será para onde Isso aqui Me joga Olha Que massa Eu não trouxe Baú Será Putz Mano Trazer o seguinte Então Colocar aqui Uma armadilha E um Explode Sapo Acorda Acorda Ele Sendo Derrubado Tá Perdidinho GG Acho que os cachorros Finalizaram a batalha Deu oito minutos Isso aí Nem precisou usar Armadilha O sapinho Explosivo É muito bom Bom demais Bom Vou fazer um corte Uma acelerada No vídeo A gente vai voltar Para o larixo Tá Eu mostro para vocês Meus equipamentos Lá no larixo É muito bom 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 Feliz A Biss Hatem Eu posso junto O Gadain Biss Hatem Série de armadura Mais Tive Biss Hatem Algum Casco Pena Show De bola Esses aqui São os equipamentos Que a gente Utilizou Contra O Biss Hatem Tá pessoal Então basicamente Status Aqui 117 De ataque 15 De elemento gelo 0 0% De afinidade A afinidade Estava negativa Eu corrigi ela Com as partes De armadura Colocando o olho Crítico Ali Ok Essas ficaram As habilidades Ativas E a informação De equipamento Aqui Usando Essa Longsword Coelho De Marfim 2 Que ela é feita Lá do Lagomb Se eu bem Me lembro Beleza Esqueci de mudar O petalar O petalar Tem que mudar Colocar o de ataque Faltou isso Às vezes Eu troco de build Esqueci de mudar O petalar Leps Bom trabalho Com aquela missão urgente Eliminar aquele monstro Permitiu ao velho mon Terminar a gerinonça dele Vai lá dar uma olhada Quando puder Mas não agora Tem outra notícia boa Agora você pode aceitar missões De 4 estrelas Fale com a Rinoa Assim que possível Magnamalo E o Frenese Estão quase chegando Você está indo muito bem Não perca o foco Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui abrir algumas coisinhas Né? Né? A Siderurgia Quem mais? Área de encontro Dá uma olhada Nos monstros novos Aqui Irmã disse que o mestre Vamos ver Aqui está a lista de class list Desratem Fale com a Rinoa perfeitamente adequados às suas façãs. Garanto que cada um deles será útil para você. Recomendo que você dê uma atenção. Deve ter algumas novidades aí, né? Hum, bomba sedativa. Maravilha, mano. Era tudo que eu precisava para a gente poder capturar os monstros. Antes ele não tinha isso. As munições agora também estão disponíveis. Várias delas, né? Hum, bacana. Excelente. Vamos dar uma olhada aqui na Praça de Amigos. O que aqui apareceu de novo? A hora chegou. Leves, tenho uma mensagem muito importante para você. Modificamos as pipas do Mielcinares para conseguir sobrevoar territórios mais distantes. Que massa! Significa que encontraram novos diferentes materiais. Se não tiver problema, eu gostaria de começar logo. Bora! Vamos dar uma olhada aqui. Quais são os novos locais? Destino, né? Ah, interessante. Qual bicho que eu posso estar precisando de itens? Gajaú. Estou precisando de bigodes de gajaú. Vamos ver. Vamos ver. Qual? Qual que vai ter aqui gajaú? Acho que nem esse aqui vai ter, né? Aqui, ó. Pegue esse para nós. Seleção de amigos. Vamos ver. Pronto. O que mais? Acho que aqui era isso, né? Siderurgia. Entrada da área de encontro. Vamos lá. Leps, aconteceu um negócio muito estranho comigo outro dia. Viajei para longe para comprar ingredientes de dango e ficou escuro antes de chegar em casa. Então eu estava andando por umas cavernas sombrias sozinha, sentindo um clima assustadoramente assustador. De repente eu ouvi uns gritos, tipo... Nossa, que susto. Tivei pânico e corri para casa o mais rápido que pude, deixando cair tudo no caminho. Por favor, busca minhas coisas para mim. Sei exatamente onde derrubei. Terdanks te esperando de volta. Beleza. E aqui... Veja o que você tem experimentado com todos os tipos de armas, né? Já que você tem um dado tão duro, tem umas novas habilidades de troca para te ensinar. Descubra a combinação certa e será imbatível. Misture e combine até encontrar o que mais te apetece. Corte duplo ao empunhar. Along Sword. Depois a gente vai testar esses novos movimentos. Leps, tem boas notícias na cantina. Melhoramos nosso equipamento de fazer dangos para produzir dangos de coelho ainda mais deliciosos. Agora, quando você comer aqui, vai ter mais energia do que antes. Pode apostar. Também adicionamos novos dangos. Foi um esforço em equipe fazê-los, mas... Ficaram maravilhosos. Ah, show de bola. Leps, tem uma notícia especial. Estou com um estoque novo para você. Ah, eu acho que deve ser as mesmas coisas que tem lá na Forja, né? Imagino. É, deve ser as mesmas coisas que tem lá na Forja. Bom, acho que com isso... Tem alguma coisa aqui ainda na entrada. Ah, deve ter mais alguma quest. Leps, adivinha só. Fiquei tão bom em fazer dangos de coelho que eles estão mais deliciosos que nunca. Não é o máximo. Por um efeito para quem come esses dangos e conta mais poderoso e energizante. Eu atualizei o menu. Dá uma conferida. Todo prato nele é super gostoso. Você vai querer pedir um monte. Show? Agora sim, né? Agora sim. Vamos ver aqui. Acho que ele tem mais alguma coisa que ele quer falar. Não, não tem não. Até mais. O Alex, estamos duro com o Senno. Pelo que vejo, com o seu amicão está saindo. Ouve histórias sobre seus feitos. Me inspira sempre que ouço uma. Tenho uma ideia nova de equipamento de amicão. Daí fiquei tão empolgado. Tanto apresse em criar que esqueço de arranjar os materiais. Se tem algum sobrando, se caso possa te dar o equipamento de amicão. Tá, depois a gente pode fazer esse shuriken grande aí. Beleza, vamos escolher agora a nossa próxima quest. Ó, o ferreiro tem algo para dizer também. Ele disse que começou a preparar um material para tentar separar o Magnamalo dos outros monstros, né? Impedi-lo de recuperar a força. Você ainda quer saber como funciona? Tudo bem, vou explicar. É complicado. Então escute bem. A carne e o sangue do Frenys são muito nutritivos para o Magnamalo. Por isso que ele sempre segue a horda. Seu Faro é incrivelmente sensível ao Frenys. Usaremos essa mesma qualidade contra ele. É aqui que o Bishaten entra. Seu estômago é perfeito para maturar carne. Para o paladar de monstros, pelo menos. Colocamos carne fresca de um monstro furioso no estômago e em breve o cheiro forte vai atrair o Magnamalo para cá. Mas o meu dispositivo, com o estômago dentro dele, vai atrair o Magnamalo por uma das passagens secretas da fortaleza. Você ficará esperando no final dela. O resto é com você. Camura é mais do que aço e caçadores. O meu dispositivo foi minha resposta às palavras de Fungen, de uma forma que só um ferreiro sabe responder. Quero que você fique com isso, com um agradecimento por ter me ajudado. Esferas de armadura mais. Oh, excelente. Agora vamos enfrentar então o Ration, beleza? Deixa eu mudar aqui a câmera. Muito legal, Oscar de Sims, né? É hora de dizer adeus. Ah, braba! Vamos pegar aqui, ó. Cápsula de luz. Grande, cabe o inseto. Ó. Tem um sony sapo aqui. Deve dar para colocar ela para dormir. Bora, bora, bora. Bora, dog. Ó, vamos seguir o canal aí bem na hora que eu estou gravando. Acho que está aqui no vento dela. Ó. Nível 2. Nível 2. Nível 3. Toma, essa doeu, hein? Nossa, ela levanta rápido demais, hein? Ah, mano, 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 vai gritar mesmo, meu. Na boa. Que roubo, velho. Ah, mano. Só por isso eu não vou te perdoar, né? Você vai ouvir comigo agora! Toma. 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 Boa. Vai, pega, pega, pega. Sobe mesmo, subiu. Beleza. Pera. Pegou e ela caiu. Oh, não, você não vai. Tome. 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 Bom que a gente pega alguns itens dela aqui, já. Pra onde ela foi, hein? Pra onde ela foi? Ah, ela vai. Droga. E aí. Deixa ele ir lá. Barra espiritual caiu. Caiu pra amarela. Eita! Acho que foi o gato ou foi o cachorro que cortaram o rabo dela, mano. Aí sim eu vi vantagem, mano. Vem cá, Adobe. Vou voltar a nossa criação. Cai! Toma! Montou! Montou! Isso vai ser bom! Até! Tchau! Bora, bora, bora! Dá tempo, dá tempo, dá tempo! Boa! 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 Nossa! Ela deu pra mim no último ritmo. Impressionante! Tô com a sensação de que tá tendo umas quedas de freio sinistro agora, galera. Grande mesmo! Boa! Tchau! 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 PRESSO PISCAMOS Tchau! a glândula de chama, né? Antes era só aqui no som. Carrada de ratavos. Casco. Coro de jargue. Muito bom. Esse foi o nosso episódio, então, meus amigos. Eu já dei uma olhada aqui. Por enquanto não abriu nada aqui na vila, tá? Então a gente encerra o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, deixar um likezinho ou deslike se não gostou também. Se você é novo, fica um convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo. Só ativar o sininho aí do YouTube. Deixa um comentário também o que você está achando da série, das batalhas. Se tiver alguma dúvida sobre o jogo também. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeus e fui!